4, 5, 6, 7, 8, respira, fundo, respira. Não faz nada de errado. Calma, não faz não, não faz prejudicar. Não, 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 não. Não fecha não, Mirella. Vai quebrar a porta da porta. Calma, tá louco. Você me respeita, você me respeita, você me respeita. Não vou te bater, não vou te bater. Meu Deus, gente, isso daqui não é de gente não.